Olá meninos e meninas, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem a modelagem da calça-pijama. É um modelo que está muito em alta agora. Nessa modelagem eu vou ensinar, ela serve tanto a calça-pijama masculina ou feminina. Eu estou mostrando para vocês aqui com a mesma modelagem que ali na hora do traçado, eu vou mostrar para vocês uma pequena alteração do molde masculino para o molde feminino. É só uma pequena alteração. Eu já fiz aqui, Elia, é claro que vocês vão estar colocando as medidas masculinas e de modelagem feminina também. As medidas são diferentes. Então, deixa eu mostrar para vocês, olha. Gente, me perdoe se vocês não conseguirem ver direito, porque o tecido é marrom. Esse daqui é o neoprene, mas a modelagem que eu vou estar fazendo serve para o neoprene, para o moletom e para tecido plano. Uma vez que o neoprene, ele não estica muito, ele praticamente não tem elasticidade e o moletom também. O moletom mais grosso. Essa modelagem serve também para fazer aqueles shorts adidas. Sabe aqueles shorts que os homens gostam de colocar a tardezinha depois que toma banho? Meu marido ama um short assim, uma bermuda. Então, aqui tem o bolso, olha. Só que para colocar a faixa adidas, daí não vai costura, que eu vou estar mostrando aqui no molde. Eu fiz com esse bolsinho, olha, que eu já ensinei vocês a fazerem ele. Tem um vídeo onde eu mostro só fazendo esse bolso. Eu vou ensinar também a modelagem do bolso. Deixa eu mostrar aqui o lado avesso dele, olha. Eu faço com o cos junto. Eu acho mais prático, mas nada impede de fazer o cos separado. Então, aqui olha. Eu vou mostrar para vocês como que faz aqui para não ficar tão grosso e o bolso vim só até aqui, olha. Se fizer com o cos separado, é da mesma forma. Eu vou estar ensinando aqui na modelagem. Então, esse eu fiz para o meu marido. Ele adorou. Gente, acreditem, mas eu quase não faço roupa masculina. Eu sei fazer, mas roupa masculina é prático para comprar. O que é mais difícil é a roupa feminina. Homem colocou uma bermuda, uma camiseta, está vestido. Colocou uma calça, uma camisa, está vestido. Então, esse é a bermuda masculina. Deixa eu mostrar para vocês a modelagem. É essa que vocês estão vendo na apostila. Por que eu estou mostrando? Porque tem umas pessoas que insistem em dizer que estão copiando elas, pelo amor de Deus. Tem umas que até falam, ah, fui eu que criei, fui eu que criei. Gente, tem modelagem aí no canal que são iguais as minhas que eu aprendi no meu curso de modelagem industrial. Como que alguém criou? É a mesma coisa que eu faço. Eu ando estressada, não tenho paciência para isso. Então, é esse molde aqui que eu vou estar fazendo. Igualzinha. Vamos lá. Vamos ao que interessa. O que eu tenho que fazer? Pegar um papel dobrado, ó, meu papel está dobrado, com uma sobrinha para cá e para cima e para baixo. O que eu tenho que fazer aqui? Eu já fiz algumas marcações para adiantar e vou começar. Primeira coisa. Deixa eu vir aqui. Eu marquei aqui, olha. Deixei uma margem de papel para cima e marquei o comprimento da calça. Ó. Eu estou fazendo ela, sempre eu faço um pouquinho a mais do meu comprimento. Eu estou fazendo aqui com 100 centímetros. Depois, eu vou puxar o molde aqui para baixo para a gente trabalhar essa parte de cima. Mas, por enquanto, a gente vai ficar aqui. Então, eu fiz aqui, olha. Marquei um metro e esquadrei. O que que eu fiz? Eu coloquei aqui na pontinha. Eu coloquei o número 1 e aqui eu coloquei o número 2. Depois, agora eu vou puxar o papel, porque a gente vai trabalhar só essa parte de cima primeiro. Do número 1 ao número 3. Porque lá eu tinha o 2, agora eu venho aqui e marco o 3. Não é assim na sequência. É a sequência da modelagem, não a sequência numérica. Às vezes, o número 3 está aqui, o 4 está lá do outro lado. Então, eu vim aqui, olha. Eu estou marcando a altura do gancho mais 2 centímetros. Na minha medida, eu estou fazendo, eu mostrei a bermuda masculina, mas eu estou fazendo a feminina com as minhas medidas. 26 mais 2. Por que mais 2, Mauro? Para eu ter aquela folguinha no gancho, porque calça com elástico, tem que ter uma folguinha. Não é aquele gancho grudadinho. Então, eu marquei aqui. 26 mais 2, que deram 28. E marquei o número 3. Esquadrei um quarto do meu quadril. Aqui a gente não marca a cintura. Não marca a cintura. Marca só o quadril. Porque ele vai elástico, então ele é da mesma largura do quadril. Vocês vão fazer um quarto do quadril sem folga nenhuma ainda. Eu já vou explicar por quê. Então, um quarto do meu quadril deu 24 centímetros. Eu não vou falar a circunferência. Vocês vão fazer aí na medida de vocês, ó. Vocês vão medir toda a circunferência e vai dividir por 4. Por que 4? Porque aqui eu estou fazendo frente e costas. Deu 24 centímetros. E marquei aqui o número 4. Eu venho aqui e vou esquadrar até a altura do gancho, encontrando o meu ponto 5. Aqui eu parei no 4, né? Agora, aqui é o meu ponto 5. Então, aqui eu tenho esquadrado um quarto do quadril. Agora vem a folga. Mas não é uma folga que eu estou colocando. É, já tem na modelagem. Que é isso daqui, olha. É esse daqui que vai dar folga pra eu pôr o elástico e ficar larguinho no quadril. Eu estou colocando mais 4 centímetros. Que somando vai dar 8, porque esquerda e direita, frente e esquerda e frente e direita, vai somar 8 centímetros. E vou ligar marcando o ponto 6 e o 7. Então, eu parei aqui no ponto 5. Aqui, eu saí 4 e marquei o 6. Saí 4 e marquei o 7. Ou esquadrei, dá na mesma. O que que eu vou fazer agora? Eu vou descer aqui 1 centímetro do número 4 e vou marcar o 4A. O 4A. Do número 6, eu vou subir 3, porque aqui é as costas. Sabe aquela calça que fica mostrando o cofrinho? É esses 3 centímetros aqui que impede de mostrar o cofrinho. E vou marcar o meu 6A também. Também não. Aqui. Então, aqui, eu desci e marquei o 4A 1 centímetro. Essa é a diferença da modelagem masculina. Vocês não vão descer na modelagem masculina. Vai ficar exatamente do jeito que tá. O que que eu vou fazer agora? Eu vou ligar do 4A, eu vou ligar lá no número 1. Com uma pequena curva. Uma leve curva, ó. Agora, nada impede de vocês marcarem 1,5, 2, não tem problema. Mas, na modelagem, é 1 centímetro. Aqui, eu subi 3 e vou ligar com uma reta lá no número 1 também. Onde eu tenho a reta é as costas e onde eu desci curvadinho é a frente. Então, essa parte aqui já tá pronta. Agora, a gente vai encontrar a altura do joelho. Como que eu faço? A altura do joelho é do 3, da linha do gancho até a barra eu tenho 72 centímetros. eu vou dobrar a minha fita e vou subir 5 centímetros, ó. Vou colocar um pontinho aqui, que é a metade, e vou subir 5 centímetros e vou achar a altura do meu joelho. Eu vou esquadrar e vou vir pro lado esquerdo. então, é de 3 a 2 eu meço a metade e subo 5 centímetros. Ó, assim, 72, depois faz isso, olha, e sobe 5. na sequência eu já vou fazer agora o gancho frente e o gancho costa. Ah, deixa eu voltar aqui. Pra minha barra eu marquei metade da minha perna, lá embaixo perto do pé, na canela mesmo, marquei 15 e saí 4 centímetros. Eu vou colocar aqui o meu 2 A e o meu 2 B Essa parte aqui é a frente e essa parte aqui é as costas. Depois, esse pontinho aqui vai ser costurado nesse e vai dar 2 centímetros. É igual a caída de ombro pra fazer a blusa. Deixa eu ver como é que tá meu tempo. Vai dar pra mim fazer a sequência sem precisar para ouvir. Agora é a hora que entra a calculadora que eu não peguei. Eu vou pegar e vou marcar. Agora então eu vou fazer uma continha. Do número 3 ao número 5 eu vou pegar metade dessa medida que deram 24 e vou colocar 12 centímetros partindo do 5 a pra cá colocar 12 centímetros. Então aqui metade de 3 a 5 aqui deu 24 metade é 12 eu venho do 5 e marco aqui 12 centímetros e vou marcar o meu 5 a esse daqui é o gancho das costas agora eu venho aqui do número 6 e vou marcar vou medir 28 centímetros eu vou dividir por 3 ó 28 dividido por 3 eu vou ter um total um valor de 9 ponto 3 eu vou colocar aqui ó vou arredondar pra 9 e meio vou colocar aqui o que que eu tenho que fazer agora eu tenho que ligar com curva do meu 5 a eu tenho que ligar aqui onde eu subi 1 terço ó aí a gente vai ver uma curva bem bacana pra não ficar muito curvado também não ficar pouca curva ó liguei aqui essa é a minha curva da frente das costas aliás agora eu tenho que achar o gancho da frente pra encontrar o gancho da frente eu vou pegar o 5 e o 5 A e vou marcar o meio também ó deu 12 então eu vou marcar o 6 que é aqui ó e vou colocar o meu 5 B o 5 B agora nessa linha aqui olha eu tenho aí eu fiz errado essa aqui na verdade é aqui ó mas eu vou corrigir gente por isso que eu não gosto do lápis então essa medida aqui da caneta essa medida é aqui ó 9 e meio gente desconsidere porque aqui é metade da medida ó é isso aqui ó metade de 28 é 14 então é aqui ó recapitulando então pro gancho das costas é metade dessa medida dessa linha gente desconsidere eu acho que eu vou pegar essa daqui que a curva vai ficar mais melhor ó é isso daqui então olha desconsiderem essa medida aqui de dentro tá ó desconsiderem essa é a de fora porque é pras costas é metade dessa linha aqui um terço é essa daqui que agora não precisa fazer a conta de novo né então do 4 ao 5 a gente vai marcar um terço que deu 9.3 mas eu arredondei pra 9.5 e aqui no meio a área de 5 e 5 A é a metade onde eu vou fazer o gancho frente agora sim eu tô certa quer dizer eu tava mas eu só marquei na linha na linha contrária então aqui é o gancho frente ó vou fazer um F aqui e esse é o C o gancho costas agora eu tenho que ligar lá na barra vocês viram que eu marquei aqui na linha do joelho não marquei circunferência do joelho porque não precisa agora eu vou usar duas réguas porque eu não tenho uma régua grande olha eu venho aqui do meu 5B com uma curva bem suave eu vou ligar lá no 2A ó vocês já viram isso emendar a régua ó e vou ligar com uma curva bem suave ó vou ligar lá embaixo na barra saiu fora mal peraí vou ligar no meu 2A do joelho pra baixo é uma reta do joelho pra cima é uma leve curva vou fazer a mesma coisa aqui ficou um pouquinho estranho depois a gente arruma ó vou deixar assim mesmo ó pro entreperna das costas eu vou fazer a mesma coisa ó vou ligar de 5A gente ficou esquisito aqui mas faz parte também de preferência com a mesma curva que eu usei na frente eu transporto pra cá vou fazer a mesma coisa vou ligar lá embaixo no 2B ó depois a gente vai fazer a modelagem do bolso ó ligar desse pontinho aqui então eu tenho no gancho das costas e no entrepernas 4cm a mais que é o que vai dobrar na costura da frente feito isso eu tenho que conferir essa medida aqui pra me refazer porque senão ela vai ficar na hora da costura ela dá defeito vai ficar sobrando ó 41,5 aqui sempre eu tenho a mesma medida porque é uma reta a mesma medida eu tenho que ter aqui olha daqui pra cima então eu venho com a minha fita em pé sempre nas curvas a gente põe a fita em pé porque dá defeito se ela tiver deitada 32cm os mesmos 32cm eu tenho que ter aqui onde eu parar os 32cm eu vou marcar deu menos de meio centímetro a diferença 32cm 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 aqui daí eu refaço essa curva novamente corrigindo ela porque eu tenho que sumir com esse pedacinho que sobrou aqui então agora é aqui olha o gancho das costas e o gancho da frente se vocês quiserem fazer ela inteirinha vocês vão passar esse molde vai carretilhar gente eu eu vou carretilhar e volto mostrando para vocês eu vou falar para vocês o que eu fiz aqui eu só quero falar um negócio eu não vou cortar esse molde eu já tenho outro pronto vou mostrar para vocês porque é um desperdício eu cortar esse papel aqui porque se eu já tenho outro molde eu não vou cortar isso mas eu vou explicar para vocês o que eu fiz aqui então com ele dobrado deixa eu partir do princípio com ele dobrado eu carretilhei para passar para o outro lado do molde mas deixa eu lembrar vocês esqueça daqui não vale para fazer legging gente a modelagem para legging não é assim porque aqui em cima as medidas são diferentes então você vai carreterar essa linha aqui vai carreterar essa parte aqui vai carreterar essa linha toda essa curva vai carreterar daqui até aqui daí vai virar o papel e vai fazer todo o traçado para o outro lado isso se vocês quiserem um molde sem costura então aqui eu marquei as costas aqui a linha do gancho aqui a linha do joelho e lá embaixo a barra eu fiz a marcação com uma tesourinha se vocês quiserem tirar o molde para fazer com costura daí o vocês vão fazer vai colocar um papel embaixo mas daí faz a modelagem em um papel só para não desperdiçar faz em um papel só da mesma forma que eu fiz daí tira uma parte em um papel frente em um papel e costas no outro ou tira só uma parte e a outra vocês recortam aqui eu espero que eu não esteja bagunçando a cabeça de vocês daí essa tesourinha é para vocês tirarem os moldes separados você vai fazer essa parte aqui é todas as costas vai tirar em outro papel essa parte aqui é toda a frente vai tirar em outro papel e vai guardar essa modelagem ou vai tirar só as costas e depois recorta essa daqui deixando nesse papel mesmo depois margem para largura do elástico na cintura e dois centímetros se fizer em malha e três se fizer em tecido plano um centímetro aqui de costura nas laterais nas laterais não nos entre pernas e nos ganchos feito isso eu agora vou falar do bolso o bolso é se for fazer com costura eu vou pegar outro molde gente vocês entenderam bem então né o que eu falei aqui essa é as costas aqui aquela curvinha tem que cortar aqui a masculina não precisa só a modelagem feminina eu vou guardar esse papel e vou falar para vocês não eu vou fazer o bolso aqui já o desenho do bolso deixa eu ajeitar aqui um dia uma pessoa falou assim para mim maura eu fiz uma calça com elástico só que quando eu dobrei o elástico eu fiz uma calça com elástico e coloquei bolso na lateral igual você ensinou no seu no seu canal só que na hora que dobrei ficou muito grosso então agora porque dobrou tudo junto fez o bolso até onde ia colocar o elástico até onde colocou o elástico eu vou falar uma forma de vocês fazerem para não chegar o bolso até em cima então vamos lá digamos que eu quero aqui uma margem de costura para cima onde eu vou colocar o meu elástico então 4 centímetros quando eu dobrar ele vai passar 4 centímetros aqui então porque ele tem 4 aqui a dobra do elástico a dobra vai ser aqui olha e o elástico vai ser costurado aqui então eu vou descer 4 o valor eu vou de lápis para não errar se eu errar eu apago vou marcar aqui 4 4 e 4 é daqui para baixo que eu vou fazer a construção do meu bolso então o bolso ele nunca tem a boca coladinha na cintura eu vou descer 4 centímetros deixa eu recapitular eu vou subir aqui 4 centímetros mas a hora que eu dobrar ele vai pegar aqui olha então o meu bolso ele vai vir aqui aqui deixa eu fazer o traçado eu estou usando a curva porque ele está curvado aqui também por causa dessa descida que eu dei aqui então eu vou fazer aqui vou descer 4 centímetros mas o meu bolso vai vir até aqui olha desce 4 centímetros agora eu venho aqui aqui eu não preciso marcar nada só aqui eu vou fazer a abertura do meu bolso quanto que eu quero a boca desse bolso eu vou fazer com 13 centímetros e vou entrar vou esquadrar um tiquinho ali e vou esquadrar outro tiquinho aqui e vou marcar aqui um centímetro pra mim fazer a boquinha do bolso que ele vai ficar bem juntinho da costura ó marquei aqui então essa é isso aqui ó é essa parte aqui do bolso aqui pro meu marido eu fiz maior deixa eu ver quantos que eu fiz aqui ou fiz do mesmo tamanho pra ele eu coloquei 14 centímetros um a mais coloquei essa daqui abertura do bolso agora eu tenho que fazer a profundidade e a largura desse bolso quanto que eu quero ele de profundidade deixa eu ver aqui do meu marido ó tem mais ou menos uns 10 centímetros eu vou fazer 10 aqui também vou marcar 10 centímetros aqui e vou esquadrar veio pra cá quanto que eu quero esse bolso de largura aí a gente tem que ter um senso e olhar de novo ó deixa eu me guiar por esse daqui aqui ele tá com 15 centímetros eu vou fazer mais estreito vou colocar deixa eu vir aqui vou colocar 13 centímetros aqui também ó coloquei 13 e vou esquadrar de novo vou esquadrar e vou lá na minha marcação esquadrar então aqui eu já tenho o meu bolso que vai ser cortado duas vezes eu venho aqui olha e faço uma leve curvinha vou mostrar ele pronto pra vocês ó arredondei então deixa eu recapitular o bolso ele tá nessa distância de 4 centímetros a boca dele aqui eu vou ter o elástico de 4 quando ele dobrar a cintura do elástico a minha cintura vai ser aqui ó só que eu vou costurar aqui em cima aqui eu vou deixar a margem de 1 centímetro de costura 1 centímetro todo aqui e aqui também depois eu passo um overlock porque quando eu dobrar tem que prender esse bolso ele fica solto agora se vocês fizerem num tecido mais fino e tiver dificuldade com toda essa conta vocês podem chegar até aqui não tem problema só que daí vai fazer não aqui vai continuar com os mesmos 4 centímetros porque então eu vou ter afastado da minha cintura olha o bolso a abertura do bolso com 8 centímetros que é uma distância boa porque ele nunca fica bem na cintura o bolso eu vou pegar os moldes que já estão prontos pra vocês conferirem bem com o bolso já pronto vocês vão entender melhor agora ficou um pouquinho diferente do que eu estava explicando ali porque eu estava pegando basicamente as medidas do meu marido olha então aqui o molde vai ficar assim apesar de eu não ter tirado ali eu vou mostrar pra vocês ele fica assim olha o molde cortado é praticamente o molde da legging só que não olha ele fica assim olha se vocês forem fazer sem costura esse daqui é as costas olha ele está todo emendado porque a gente tem que aproveitar papel não dá pra descernizar olha aqui agora vocês vão entender melhor eu colocando aqui porque eu já tenho margem de costura no próximo vídeo eu vou fazer a costura dessa calça eu vou mostrar praticamente essa parte aqui só eu vou fazer uma abertura aqui pra passar um cordão que é tipo um pijama mesmo gente mas isso daqui nada impede de vocês fazerem com o tecido de dormir pijama mesmo de dormir ó ele vai ser costurado aqui olha a boquinha dele tem o desenho aqui olha vai ser costurado aqui por baixo é claro eu vou mostrar por cima pra vocês entenderem quando eu tiver o elástico todo costurado aqui olha eu dobro e ele costura aqui em cima olha então ele não passa tecido pra cá e não deixa grosso e a abertura do bolso começa a 7 cm da cintura que é ótimo então é isso gente vai cortar duas vezes aqui vocês vão marcar o fio eu já vou marcar porque eu já vou fazer o corte ó vou fazer aqui a minha marcação do fio porque eu tinha uma linha reta aqui olha que eu esquadrei daqui também é uma reta o meu fio da calça vai ser esse daqui mesmo deixa eu falar pra vocês aqui até marquei pra dar uma pequena explicação ela ela é uma calça reta porque não não entrei nada aqui agora depois que você fez a calça você vestiu e vai falar assim eu gostaria de dar uma ajustada no joelho tudo bem ela tá com costura sem problema você vem aqui olha eu ainda vou dar o pique aqui a gente tem que dar os piques aqui no bolso você vem aqui e entra o valor que você quiser ajustar mas tem que ser aqui na linha do joelho por isso que a gente tem que fazer toda essa marcação no bolso eu não sei porque eu não fiz a calça ainda mas quando eu fizer eu vou saber se eu vou ter que ajustar ou não daí eu venho aqui pego o molde coloco em cima dela já costurada vou fazer tudo o ajuste certinho aqui olha onde eu vou dar os piques eu vou dar os piques onde o meu bolso encaixa eu vou dar pique aqui nesse pedacinho no bolso e na calça é aqui e vou encaixar eles aqui olha e vou costurar mas vocês vão entender isso lá na hora da costura ou quem tiver querendo fazer logo já vai seguir um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e se já quiser fazer antes da minha aqui eu eu vou deixar aqui onde o link de um vídeo onde eu ensino a fazer esse bolso gente então é isso ah deixa eu mostrar é se vocês quiserem fazer a panta se vocês quiserem fazer a panta cur gente é só vocês descerem e cortar na altura que vocês quiserem aqui eu tenho o molde do meu marido que eu fiz pra ele mesmo pra fazer a bermuda eu fiz a calça primeiro depois eu cortei porque no inverno eu vou fazer pijama pra ele dormir ó esse daqui é o molde dele da bermuda dele fiz a mesma coisa eu esquadrei pra fazer o comprimento e subi um centímetro e meio porque ele dando essa subidinha deixa eu mostrar quando a gente sobe um centímetro e meio aqui na costura na lateral ele não fica dando um bico vocês já não viram pessoas vestidas com bermuda que fica aquele bico na lateral é porque não subiu aqui um pouquinho então eu subi um centímetro e meio gente se vocês gostaram desse vídeo é deixa um joinha é não esqueçam de se inscrever no canal pra quem não conhece é tem muitos vídeos busquem aí é pelo que você estiver procurando e coloque meu nome que vocês vão encontrar se eu tiver o vídeo na playlist onde eu tenho modelagem e costuro os vídeos estão organizados juntos e compartilhem os vídeos e se tiver alguma dúvida é pode deixar as perguntas aqui embaixo e o próximo vídeo é eu vou fazer da costura vou ensinar como cortar no tecido como posicionar os moldes é e alguma parte da costura gente muito obrigada beijos e até mais e aí Obrigado.